Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Robotrek Então no último episódio encontramos a princesa, ela deu uma voadora ai no gato e voltamos aqui para Choco eles deram uns vasos explosivos para a gente colocar nos motores da fortaleza Então acho que é o que a gente tem que fazer agora Mas é bonito, espere! É, você viu o quarto, a sala onde eu estava preso Aonde eu fui preso tem um computador Um password especial é necessário para entrar Arambiente da toa ousou, se é bonito para ajudar você eu lhe direi o que é Aprendemos password especial Por favor cuide-se, volte em segurança Temos que chamar a nossa nave Cadê a nave? Olha as três bombas Uma nave, nave, cadê você? Tá a nave ali Tchau 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 Tchau, tchau. Ei, o que foi aquilo? Ué? Ué, Kirara? Ah, achamos um lugar escondido no espaço? Ei, eu conheço você. Bem-vindo a Kirara. Livros perdidos de todos os períodos do tempo que são coletados aqui. Você provavelmente achará o que precisa aqui. Bem... O que? Nos encontramos em algum lugar antes? Certo, eu sinto desse jeito também. Eu sinto que nos encontramos há muito tempo atrás. Ela parece a... Polon... Acho que é Polon. Ah... Biblioteca? É... Então podemos... Ah... Livrou um... Não... Estão em ordem? Será? É... Acho que estão em ordem. Será que tem algum que eu não tenha lido? Será que tem algum que eu não tenha lido? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, nível 5 Nível 5 não, nível 5 eu não li Então aqui, aqueles livros que a gente pode não ter achado, a gente pode ler aqui Olha o tempo Olha o tempo Olha o tempo Olha o tempo Opa Bomba 3 Não acho que eu tenho bomba 3 Tiro 3 Acho que tiro 3 eu não tenho Bota 6 Acabei de aprender Ah, nível 50 que a gente não tem A porra pra gente chegar até o nível 50 60 60 70 80 Caramba Ah, eu acho que eu vou, sei lá Meter um código aqui pra ganhar Experiencia, nível mais rápido Pra ver o que que são esses Nível 80 Eu não vou morrer de tentar Ganhar nível aqui Vamos Vamos pra um lugar que a gente possa ganhar Experiencia É, eu acho que eu vou pro planeta nosso Então a clara tá nessa estrelinha Ah, o E.T. aparecendo ali de novo Por que que a gente aparece na Claramente eu queria ver o policial prender esse moleque Precisa de qualquer lugar que der pra treinar Tchau, tchau. Ah é, que a nossa vida vai até... Nossa vida vai até 999, né? A única coisa que ultrapassa... Tchau, tchau. 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 O terceiro robô Eu preciso até o nível 80 Pra gente poder ler até o último livro É uma olhada É uma olhada A部分 é 50 Não precisa de uma olhada Obrigada Eu fui o som Eu preciso pesquisar A gente conseguiu o Então eu preciso Olimpílio Cienta e a gente volta para a biblioteca. É, eu quero saber o que tem lá. Aí, 82. Vamo lá falar com a Kiraeba. Vamo lá falar com a Kiraeba. Ah, eu esqueci que eu tenho que estar em algum lugar para poder chamar a nave. Viu? Mas a gente achou fácil. É, eu esqueci que eu tenho que estar em algum lugar para poder chamar a nave. Bomba 4 Laser 3 Opa! Laser 3 Pax Solar Agora a gente pode fazer a lâmina 4 Mas a lâmina 4 é a que a gente está usando Bem, deixa eu só dar uma despedida ali para ela E a gente vai lá para o Quintenix Para o laboratório do nosso pai Ah, ela fala a mesma coisa? Bem, aqui também serve Deixa eu ver para onde ficava Deixa eu ver para onde ficava Não velho, eu quero ver o que a gente pode fabricar Laser 1 Ah, acho que o laser 3 a gente já tem Pela aparência Bomba 3 Opa! Bomba 4 Dá para a gente brincar um pouco Vamos fazer um escudo 5 Eu quero testar o escudo Porque cara Não é possível Os bichos que a gente tem que enfrentar Não é possível Vamos fazer uma lâmina Uma lâmina Que coisa é melhor Que coisa é melhor Aqui que a gente tem que fazer Como não faz Descarna Que coisa é melhor Eu vou fazer um escudo não sei se é o que a gente já tem lamina 4 não, olha só é lamina 4 a gente tem a espada 4 faz ai o garfinho de macarrão faz 2 de cada espécie depois eu dou um pro N2 deixa eu ver que eu tenho mais aqui pra fazer cadê aquele troupec é o solar pack vamos ver como é que é o solar pack vamos ver como é que é o solar pack vamos ver como é que é o solar pack vamos ver como é que é o solar pack eu vou dar uma olhada aqui primeiro a gente vai brincar com a bomba a 4 primeiro a gente vai brincar com a bomba a 4 Lâmina 135 Caramba, ela é muito mais forte que a nossa espada 4 Só que eu tenho que aumentar o nivel dela Inicialmente 55 Vamos lá para o pé que a gente vai testar depois Defesa mais 5 Mas eu tenho certeza que ele faz mais do que isso O laser que eu estou usando O laser 3 Mas ele está no nivel 1 ainda A lâmina 3 Mas a gente vai ter a lâmina 4 Bota 5 Cadê o escudo 5 D4 É... deixa eu ver uma coisa O que está querendo ver? O laser O nosso laser está no nivel 9 Cadê? D4 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 D6 D4 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 D3 Tchau, tchau. 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 Acho que a pistola é três. A última que está aqui. Um ataque mais alto... 52. É um ataque mais alto. Tchau. 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 Estou aumentando eu da pistola Foi muito mais difícil Toca o dinheiro Foi lá Apertação Vai fora Tchau, tchau. 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 Pronto também com a nossa pistola 3 nível 9. Falou, moleque otário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.